Oi, hoje a gente vai fazer cerveja manteigada do filme Harry Potter. Nós vamos fazer duas versões, uma alcoólica e outra não. Então, se você não é um elfo ou doméstico, pode tomar sem moderação. O primeiro processo da nossa cerveja manteigada é preparar o caramelo. Esse caramelo nós vamos fazer com açúcar mascavo. Então nós vamos usar 100 gramas de manteiga. Nós vamos derreter essas 100 gramas de manteiga em fogo médio, numa frigideira. E agora nós vamos acrescentar 120 gramas de açúcar mascavo. E para o nosso caramelo ficar ainda melhor e com o gosto mais característico da cerveja original do Harry Potter, nós vamos colocar um pedaço de casca de canela e vamos ralar também noz moscada. Essa bolinha que tem um tempero excelente. Nós vamos ralar no ralo mais fino. A nossa calda já está pronta. Agora eu vou retirar essa canela em pau e vou deixar ela esfriar. É bom que a gente use essa calda em uma temperatura um pouco mais baixa. Então, vamos deixar ela descansar um minutinho. E agora, para finalizar o nosso caramelo, por último, com o fogo desligado, nós vamos acrescentar 5 ml de essência de baunilha. Como nós estamos usando a essência, é importante que a gente deixe para usar ela na finalização. Agora, nosso caramelo já esfriou e nós vamos juntar no sorvete um terço desse nosso caramelo. O nosso sorvete não ficou tão gelado, mas fica bom igual. Se você tiver um pouco mais de tempo, deixe seu sorvete ficar na consistência de volta original do sorvete que você vai ter um resultado ainda melhor. Mas assim, fica ótimo. Nós vamos acrescentar o refri de limão na metade. Você põe na metade do seu copo o sorvete e na metade seguinte você coloca o refri. E está pronto, nossa cerveja amanteigada. E agora, nós vamos fazer a versão alcoólica. É o mesmo processo da anterior. Nós colocamos o sorvete, colocamos um pouco da nossa calda, do nosso caramelo e vamos acrescentar a cerveja. Também na metade do copo. Essa foi mais uma receita da comida de cinema. Hoje nós fizemos a cerveja amanteigada do Harry Potter. Confira a nossa outra receita no feed do Unifem. Veja também o nosso sorteio desse mês. Esse mês nós teremos um sorteio, um vale, no valor de R$ 150,00 no Rancho da Carne. Curta, aproveita e confira as regras da promoção. Saúde! A Mãe de Fata. A Mãe de Fata. A Mãe de Fata. Música 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 Música